O primeiro goianão a gente nunca esquece. Imagine só quando o primeiro título de um torcedor foi também o primeiro da história. Oriés Gomes, um campineiro raiz, presenciou a conquista do Atlético em 1944. E conta como era o futebol naquela época. Foi o de 1944. Foi o oficial. E foi um campeonato importantíssimo para o Atlético. Naquela época ainda não tinha o estado, não era gramado, não. Dominava era o campo de terra, realmente. A bola era uma bola pesada, que geralmente a gente chamava de capotão. Era uma bola bem mais pesada, principalmente quando chovia. A torcida ficava em pé. No início não tinha cerca, mas logo em seguida fizeram uma cerca. Ficava nessa cerca, praticamente quase adentrando as duas laterais do campo. Ainda não tinha iluminação, não. Era de dia. Praticamente as partidas de futebol eram ou no sábado ou no domingo. Mas antes de 1944, os clubes da capital já se enfrentavam em torneios organizados por eles mesmos. Como ainda não existia a Federação Goiana de Futebol, estas competições não são consideradas títulos oficiais. Na minha opinião, o Atlético foi campeão goiano em 1942. Esse campeonato do Atlético em 1942 é um campeonato que, na minha percepção, está limitado a um torneio preparatório ainda. Eu acredito que os campeonatos goianos devem ser contabilizados a partir de 1944. Mas é claro, isso também varia de como cada observador encara os fatos e entende o que era um campeonato estadual. No início, todos os campeonatos citadinos de Goiânia eram tratados como títulos estaduais. Só depois é que, com o profissionalismo, isso se torna, de fato, com a inclusão dos clubes do interior. Mas, para valer, só a partir de 1944, na minha opinião. Vários campeonatos não são considerados antes de 1944, mas, na minha opinião, deveriam ser. Porque, se tinha futebol organizado, os times mais fortes estavam jogando, eu posso fazer uma comparação com o recém-título do Atlético Mineiro. Hoje, nós não damos importância para aqueles times que jogaram com ele e que virou um título nacional. Mas, na época, era importante. A mesma coisa os campeonatos antes de 1944, onde Atlético e Goiânia eram as forças do futebol goiano. O título de 1942 do Atlético é a questão que entra na justiça, entra no imaginário, entra nas memórias. E aí, você vai no livro do professor Ieste, ele pode reivindicar esse título. Mas, oficialmente, quando você vê os dados de federação, a própria CBF, esse título não consta. A partir de 1944, a Federação Goiana de Futebol passa a atuar de forma mais direta, de forma mais incisiva, na organização do Campeonato Cidadino de Goiano. Por isso é que ele ganha esse aspecto mais oficial do que os anteriores. O Estado Novo publicou um decreto-lei, que é o 3.199, que determinou a hierarquia da estrutura esportiva nacional. E definiu que cada Estado só poderia ter uma federação de futebol e que ela deveria estar sediada na capital do Estado. Assim surgiu a Federação Goiana de Futebol, muito importante, porque é a partir daí que o futebol passa a superar o seu caráter municipal. As ligas das cidades vão começar a perder poder e começa a se desenhar esse tipo de futebol que a gente tem hoje, que é o futebol centrado nas disputas estaduais. O Campeonato Estadual é muito importante, porque houve esse fortalecimento das federações estaduais. Quando nós falamos de Campeonato Goiano, Campeonato Cidadino, ou o que era aquele amistoso, amistosos, né, é um problema. Porque lá na frente os outros times vão falar assim, o próprio Goiano não foi campeão goiano 14 vezes. Foi só duas por conta da era profissional. Era um campeonato que reunia o que tinha ali de melhor, dos times montados no interior ou montados nos bairros, e tem até um time chamado bancários, né, então era o que tinha para aquele momento. Então não tem como você definir ou desprezar que não era um campeonato goiano. A inauguração de Goiânia na década de 1930 traz com ela a promessa de modernidade para Goiás. Pedro Ludovico, o interventor nomeado pelo ditador Getúlio Vargas, percebe a importância do futebol como fator de identidade da nova capital. Dentro do seu projeto político-administrativo de mudança da capital, ele coloca o futebol, ele resgata o futebol, mas com uma visão para não ficar preso somente à Goiânia. Mas a partir de Goiânia, Goiânia seria o polo, no sentido de polarizar o futebol do interior. O surgimento de Goiânia é fundamental para o desenvolvimento do futebol goiano. A cultura esportiva da cidade de Goiás havia chegado num limite já. Goiânia não. Goiânia era uma cidade com vocação cosmopolita, uma cidade marcada para simbolizar o desenvolvimento, o futuro de Goiás, e o futebol se encaixou bem nessa mentalidade, nesse esforço de mudar Goiás para melhor avançar, transformar Goiás num estado do futuro. O futebol goiano com Goiânia, ele passa a ser um futebol muito mais antenado com os clubes do interior e também com a comunidade esportiva nacional. Então, Goiânia marca um momento em que o futebol dá os passos decisivos para depois se profissionalizar na década de 1960. É o momento em que fica para trás aquele caráter recreativo, de divertimento, e começa a surgir o que a gente chamaria hoje de indústria do esporte ou indústria futebolística em Goiás. Quando o Pedro Vico vem para cá, não havia nada aqui de atração, e o futebol foi um dos meios que ele encontrou para atrair essa população. Tanto que marca um amistoso, amistoso entre três tipos de jogadores. Goianos, de Goiânia, Campinas e Paulistas. Aí faz esse jogo. Nesse jogo, ele é interessante porque tem a presença de várias personalidades, é disputado num campo de terra. Não havia nada no sentido assim, não tem um parque, não tem uma pista de corrida, não tem uma praça, vamos montar um time. Tanto que lá na descrição do jornal, do Folha de Goiás, mostra traves de madeira, campo de terra batida, mas tem a presença desse pessoal. Aí monta esse time, desses três tipos de pessoas, de cidades, e o que era a seleção goiana vence o jogo. Esta partida pode ser considerada o germem da primeira grande rivalidade do nosso futebol. O Goiânia, o time da nova cidade, que foi criada por Pedro Ludovico. O Atlético, a equipe da cidade, que recebeu a nova capital e se sentia meio que descanteio. A rivalidade entre Atlético e Goiânia era a rivalidade da comunidade campineira, que recebeu a nova capital, Goiânia, mas que não se sentia Goiânia, que iria ter um time próprio. E o Goiânia, que era o time do Pedro Ludovico Teixeira, era o time do Estado, e queria se afirmar como força. Então, o campineiro, ele falava, eu vou lá em Goiânia. Ele se sentia à parte. Campinas era uma história à parte. O Goiânia tinha um futebol, que eu considero a linha do Goiânia, tinha um futebol tão dinâmico, tão técnico, tão competente, que era uma máquina de fazer gols. Então, era um time respeitado. E outra coisa, é o Chapa Branca maior, né? Porque, na verdade, era o presidente do Goiânia. Quem que era? Pedro Ludovico Teixeira. Aí vinha todo aquele escalão da administração do Pedro Ludovico, como interventor, vinha ocupando aqueles cargos dentro da diretoria. O primeiro clube registrado na capital foi o Atlético. Só que o Goiânia reivindica, pelo menos historicamente, não tem nenhum processo contra isso, né? para isso, que ele foi o primeiro. Então, nós estamos falando de registro de 38, só que o Goiânia fala que o primeiro registro, o primeiro time é o Goiânia, em 1936. Há registros que falam que o primeiro nome do Goiânia foi Corinthians. Aí vem outros registros e falam que era Goiânia, escolhido por Pedro Ludovico. Ele falou, bateu o martelo, falou que o nome desse time é Goiânia. E depois, por condições econômicas, brigas entre dirigentes, aquela coisa toda, eles mudaram o nome para Corinthians. Aí, passado alguns meses, volta a ser Goiânia de novo. Através do futebol, do Atlético Goianiense, os campineiros afirmavam a sua importância. Campinas sempre foi uma comunidade muito orgulhosa de ser. Os trabalhadores que vieram de fora para construir Goiânia, que vieram morar na Vila Operária, atual setor centro-oeste, que fica dentro de Campinas. Todos eles queriam se afirmar à frente a Goiânia, inclusive como um lugar que tinha mais lazer. Campinas tinha mais cinemas do que Goiânia e queria ter um time melhor do que o time de Goiânia, que era o Goiânia. Porque era praticamente a rivalidade entre duas cidades dentro de uma. Então, os atleticanos, os relatos, as memórias que se tem, é que os nervos ficavam à flor da pele. Tiveram vários campeonatos que não acabaram. Teve campeonato entre Atlético e Goiânia que teve que ser apitado pelo prefeito da cidade, o venerante Freitas Borges. Então, dizem que na época não tinha muro, se assistiu o jogo sentado em bancos de madeira, eram comuns as histórias de se arrancar as ripas dos bancos de madeira e a ripa começou a ter os torcedores do Atlético e do Goiânia. A rivalidade era tão grande que o estádio construído por Pedro Ludovico e que leva o nome dele era considerado a Casa do Galo. Esse estádio, onde nós estamos agora, de 1941, e havia uma rivalidade enorme. Tanto que os torcedores do Atlético, torcedores do Vila, torcedores do Goiás, falavam que aqui era o estádio do Goiânia. Só que o Goiânia não falava que era dele. Pedro Ludovico até não aceitava essa ideia por conta de que ele não queria ter nenhum tipo de influência falando que ajudava um time ou outro. O cara chegava de bicicleta para ver os treinos, chegava de carroça, encostava, outro chegava a cavalo, amarrava o cavalo ali. Tudo isso na época do estádio Olímpico. a gente presenciou. Tinha uma arquibancada exclusivamente do galo, que o pessoal apelidava que era o cantinho do galo, as tabas do galo, ou coisa parecida. E o Goiânia fez o galinheiro dele. Fez uma cobertura, aí depois pintou de preto e branco, aí começaram a chamar de galinheiro. Tinha um portê lá que era um sargento. Não, aqui é só galo. Só era torcedor do galo. Não, mas esse menino meu, não sei o que, não. Ele não pode entrar, não. Aqui é só galo. E tinha isso aí. As torcidas eram assim. As brigas sempre aconteceram, mas eram brigas na mão, brigas no tapo, brigas assim. O Goiânia tinha esse comando aqui. Ele tinha o comando de treinar. Ele treinava a hora que ele queria e tinha os horários específicos para o Goiânia. O que vai causar isso aí? Um certo ciúme. O Atlético que está ao lado aqui da gente não vai aceitar isso. Não vai aceitar no sentido assim, vai reivindicar. O Goiás não tinha campo, o Vila Nova não tinha campo. Então, cria essa rivalidade, que o time era, o Goiânia era o time, era do governo e os outros eram preteridos ou coisa parecida. Quem foi, de fato, o primeiro campeão goiano? Seria mesmo um Atlético com o título cidadino de 1944? Nem todo mundo concorda. O operário, que depois virá a ser o Anápolis Futebol Clube, ele foi o primeiro campeão do Super Campeonato Goiano, em 1947. Ela chamava-se União Operária Futebol Clube. Hoje é o Anápolis. Eu acho justo afirmar que o Anápolis é duas vezes campeão estadual. Porque ele foi campeão do Super Campeonato de 1947 e também foi campeão estadual em 1965. Embora o próprio Anápolis não o reconheça o primeiro título de 1947. Se você for consultar hoje a página eletrônica do Anápolis Futebol Clube na internet, ele só considera título estadual próprio de 1965. Mas o de 1947, na época, foi reconhecido pela comunidade esportiva como um título estadual legítimo do Anápolis Futebol Clube. Os anapolinos reivindicam que seria do Anápolis a época operário e nós atleticantes sabemos que nós somos os campeões goianos. Mas eu reconheço que o time do Anápolis é o super campeão goiano porque ele venceu o campeão goiano que era o Atlético. Eu me balizo pelo seguinte, você tem a Copa Libertadores e a Super Copa Libertadores. Um título não anula o outro. Então, acho que nós deveríamos reconhecer o título do operário do Anápolis, mas nem por isso nós precisamos desfazer do campeonato goiano que era onde o Atlético disputou com os times mais fortes do estado. Era o campeão da capital, o Atlético, o goianiense, e o campeão da maior cidade do interior, a cidade de Anápolis. A União Operária venceu essa partida e com esse jogo único ele foi declarado super campeão goiano de 47. Esse super campeonato goiano pode, deve ser considerado um legítimo campeonato estadual. o América de Morrinhos foi campeão do super campeonato goiano de 1957, que foi disputado em 1959. Esse era um problema desse campeonato. Ele era episódico, não acontecia todos os anos e às vezes acontecia com atraso, por isso ele não se consolidou como um evento estável na cultura esportiva de Goiás. Mas não bastava a rivalidade entre o Atlético e o Goiânia. em 1943 surgem na nova capital o Goiás e o Vila Nova. Mal sabiam seus fundadores que décadas depois esses clubes de origens tão distintas iriam mudar o cenário do futebol goiano. E mais uma curiosidade sobre Goiás e Vila. O casal Pedro Ludovico e Gersina Borges teve influência direta na criação dos dois times. O Vila Nova nasce de fato nos fundos da Praça Boaventura em um campo onde os jogadores fizeram o campo e atuavam ali. E tem umas histórias muito legais no que diz respeito a isso. Se você conversa com pessoas mais velhas sempre eles contaram com orgulho. O meu pai é o que marcava o campo a minha mãe lavava os uniformes e tinha o jogo das pessoas mais velhas depois as crianças podiam usar o campo. Goiás tem a sua origem em 1943 principalmente devido a família Barsi que é uma família histórica no Goiás os irmãos ali que tiveram junto com outros também companheiros mas eles são a grande família os grandes nomes ali no início do Goiás. Gente da classe média predominante e tinha esse respaldo do governador da época que tem vetor de Goiás Pedro Duvico e de outros integrantes da sociedade profissionais liberais. E o time começa a ser uma grande identidade desse bairro que eram os operários que construíram Goiânia dos trabalhadores que construíram Goiânia e constroem um bairro ao lado do time de futebol. Era para ser numa reunião na casa do do Linho Barsi juntou muita gente e eles falaram olha dentro de casa aqui está uma conversação muito grande e pode perturbar as pessoas da casa então vocês vão lá para fora e deslocaram para fora a turma toda e eles avistaram na porta tinha um poste com a lâmpada muito forte e falaram aqui é o ideal. E aí surge em 1943 ainda um clube pequeno e isso demonstrou ao longo das duas primeiras décadas era o menor clube dos quatro grandes da capital tanto em torcida como em expressão e inclusive as torcidas adversárias chamavam jocosamente o Goiás de clube dos 33 em referência a pequena torcida que tinha na época. O nome Goiás Esporte Clube é do Pedro do Vico pediu que fosse esse nome e a dona Jercina Borges é um nome importantíssimo na construção do Vila Nova. Muitas vezes nós ouvimos pessoas falando tanto de um militar como o Conor Ferraz quanto o padre Giuseppe mas se esquece muito de uma mulher que ajuda a construir o Vila Nova. Então você tem um padre pensando lazer para a sua congregação você tem um militar que gosta de jogar bola e mora na Vila Nova e você tem uma primeira dama dentro de um papel que durante muito tempo foi dado a essas mulheres de políticos o assistência social e aí a gente tem que pensar ela é popular e ela é assistencialista está também sendo pensado o futebol como uma ferramenta política. campeão goiano de mil novecentos e quarenta e quatro o Atlético esporte ilustrado Rio de Janeiro vinte de novembro de mil novecentos e quarenta e quatro o bairro de Campinas viveu ontem dia de intensa alegria quando recebeu a notícia da espetacular vitória do Atlético sobre o Goiânia vitória nítida e sensacional o placar reflete o que foi a superioridade quatro a dois o Atlético foi campeão com Volney Eupídio e Ditinho Valdemar Bariani Pichu e Zico Cacildo Cid Ari Mery E Ditinho Cacildo 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 Cacildo